Estou aqui pela primeira vez candidato a prefeito de Barreiro, pela graça de Deus e pela vontade do povo. Não estou aqui prometendo emprego a ninguém. Estou aqui para trabalhar pela cidade e pagar o povo em dias, que é obrigação minha e de qualquer candidato que seja prefeito de Barreiro. Não vou estar aqui dizendo para o povo de Barreiro que eu vou pegar meu salário e doar para o povo, que eu estou mentindo. E nem estou aqui prometendo dizer que eu vou trazer gente de fora para trabalhar em Barreiro, que eu não quero ninguém de fora trabalhar em Barreiro, na prefeitura. Eu quero o povo de Barreiro trabalhando, para o dinheiro ficar na cidade de Barreiro. É isso que eu quero. E o povo? E o povo de fé em Deus, que não vão se arrepender. Volta aí a lã do povo. Filho de Zé Bernardo, o homem que foi cotador de cana de Barreiro, criou os três filhos, mas criou na honestidade. É isso que Barreiro está precisando, principalmente a prefeitura de Barreiro. Aê! 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 Aê!